Este veículo pode ser seu, mas para concorrer o contribuinte precisa estar em dia com as parcelas do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e quem está em débito com alguma parcela tem até segunda-feira, dia 9 de dezembro, para regularizar a situação. Contribuinte que tiver inadimplente, tanto com 2019 ou exercícios anteriores, ele pode pagar até dia 9 do 12 para poder participar da campanha IPTU premiado. Em 2019, quem tem o carnezinho tem que quitar tudo, que é o vencimento da última parcela. Se o contribuinte dever de 2018 para trás, tem uma lei de anistia, então ele pode ir parcelar ou pagar à vista, está um bom desconto de 100% na multa e nos juros, então ele tem que fazer tudo isso até dia 9 do 12. Então dá tempo de parcelar e dá tempo de pagar o desse ano ainda para poder concorrer. Se acaso o contribuinte que for sorteado e não estiver em dia com o imposto, pode ficar sem o automóvel. Ela perde o carro, como ela está devendo, ela não tem direito a ganhar. Aí passa para o próximo número do sorteio, que bem provável que vai ser o vizinho. O sorteio será no dia 20 de dezembro e vai ser transmitido pela TV, pela Vale TV, no canal 32.1, ao vivo, no Jornal do Meio Dia. O sorteio do veículo Fiat Mobi, cor preta, ano de fabricação 2019, modelo 2020, no valor de R$ 33 mil, acontece no dia 20 de dezembro, direto do Norte Shopping Barretos. Até 9 do 12, se regularizar, dá tempo de participar do sorteio e sair aí com um prêmio para final do ano. Mais informações sobre o sorteio da promoção IPTU premiado, você encontra no site da Prefeitura, barretos.sp.gov.br. E aí